Lógica, uma escolha pragmática, nós queremos e precisamos de investimentos no país. Então, nós precisamos criar um ambiente confiável para que os investimentos venham, investimentos estrangeiros na medida do possível, porque o país, como um tudo, precisa de investimentos. E precisamos, ao mesmo tempo, atender à necessidade de uma energia competitiva para a sociedade. Porque a energia cara é destrutiva para uma economia brasileira num momento de cenário internacional bastante complexo. Então, como fazer isso? Quer dizer, através da redução da percepção de risco do investidor, para reduzir o custo do capital, e através da promoção da competição e da inovação no ambiente. Então, esse é o drive, essa é a visão geral. E uma mudança de cultura. Eu acho que isso é muito importante entender. Primeiro passa a mudança da nossa cultura de governo, porque a tentação intervencionista está presente. Apareceu um problema, logo, logo aparece um executivo ou alguém do ministério trazendo um papel, dizendo, está resolvido, a gente faz uma medida provisória, faz um decreto, muda isso, joga um custo para o consumidor, resolveu o problema. Mas aquilo cria dois outros problemas que lá na frente vão ter que ser resolvidos de novo. Então, a mudança da nossa cultura para não buscar soluções fáceis intervencionistas, buscar soluções conceituais. A mudança da cultura do mercado, eu acho que isso aqui é impressionante, eu sou uma pessoa de mercado, mas eu vejo que o nosso mercado se acostumou a soluções intervencionistas, quer dizer, no geral, o mercado quer o desenvolvimento, quer a eficiência, mas no individual as empresas continuam nos buscando em busca de subsídio, de proteção, de repasse de custo para os consumidores. E essa mudança de cultura, eu entendo que ela é quase que uma visão de missão para o país. Porque na medida em que a gente não ceda às tentações e não acumule privilégios, o mercado muda a sua cultura, ao longo do tempo a sociedade muda a sua cultura, e de certa forma nós estamos contribuindo para que a política mude também a sua cultura, porque em muitos momentos a política terminou sendo, digamos assim, a entrega de exceções. E não ceder a isso, como numa medida provisória que nós fizemos, e ela teve 17 vetos do presidente da República, foi uma demonstração de força de que nós procuraremos não ceder aos subsídios e construir um ambiente geral de confiança para investimentos, o que não é fácil. Quer dizer, baseado em princípios. Nós temos agora, vamos fazer uma audiência pública para princípios, o Barroso da EPE tem nos ajudado muito, e o Rafael também, para dar clareza ao mercado em relação aos nossos princípios. E o primeiro deles seria o respeito à lógica econômica. Eu acho que nesse seminário isso é tão evidente. Quer dizer, se nós ajustarmos a informação do preço, do preço de curto prazo, do preço da expansão, só isso terá um fator transformador que vai levar o setor a se acomodar ao longo do tempo no outro patamar de eficiência. Claro que a gente pode acelerar isso, mas a mais consistente das mudanças é a mudança no preço. E vejam que nós, num momento complexo para o país, de dificuldade da economia, de necessidade de popularidade do governo, estamos mantendo a nossa política e os preços da energia no Brasil, estão em patamares, os preços de curto prazo em patamares altíssimos. Quer dizer, e há, é claro, uma pressão para que a gente faça intervenções para reduzir esse preço. Mas nós perseveramos no entendimento de dizer, não, nós temos que avançar, nós temos que se conceituar, nós temos que promover a educação do mercado e nós temos que alocar corretamente os riscos. Eu não posso fazer que alguém que esteja contratado no longo prazo e se protegeu do preço de curto prazo, que o custo da incerteza do sistema seja a ele também alocado, não. Quer dizer, isso tem que ser distribuído de uma maneira correta e ao longo do tempo os agentes aprenderão a precificar corretamente as suas posições de compra, venda, de consumo, de produção. Mas transparência, diálogo, isonomia, autonomia dos agentes, respeito à lógica dos investimentos, há um conjunto de princípios e eles têm se refletido nos vários setores de atuação do Ministério. Minas e Energia, que não está aqui talvez, mas nós estamos avançando para um novo código mineral, nós estamos criando uma agência reguladora para tornar o negócio da mineração mais estável, mais livre de pressões de toda a natureza. No setor de óleo e gás, nós estamos avançando muito, isso aqui participa num grande programa de abertura do mercado de gás, para trazer competitividade para o mercado de gás, novos players, livre acesso às redes de gasoduto, adequada precificação de risco, isso é um movimento fundamental. Da mesma forma para o etanol, estamos buscando um movimento que possa dar ao etanol um projeto de futuro a partir de uma visão competitiva. os leilões de novas áreas de petróleo, nós estamos reposicionando com base nesses princípios, quer dizer, enfrentando também agendas pesadas com a sociedade, como aquela do conteúdo local, com a pressão gigantesca de um conjunto de instituições, ilegítima a pressão, que entendia que a melhor defesa do interesse nacional estava na garantia de índices de conteúdo local, que talvez estivessem dificultando o desenvolvimento da indústria do petróleo no Brasil. Mas toda uma abordagem no sentido de ser competitivos num ambiente global de energia para atrair investimentos no óleo e gás, e no setor elétrico estaria talvez o nosso maior desafio de reorganização do setor e de migração para um novo ambiente. Eu acho que Gerardo pincelou ali diversos pontos que estão, obviamente, na nossa agenda. Mas já com muitos resultados positivos para apresentar, tivemos um excelente leilão de transmissão, e aqui num ambiente que tem a economia como um fator central, aumentando o custo de capital na abertura do leilão. Até houve críticas num primeiro momento em relação a isso, mas tendo um resultado de leilão de 92% de sucesso, quanto o anterior tinha dado 50%, e com um custo de capital final após o leilão, inferior ao do leilão anterior. Quer dizer, da mesma forma que na linguagem simples do almoço grátis, na linguagem do comerciante que diz que você precisa trazer o cliente para dentro da loja para vender. E foi o que nós fizemos e tivemos um grande sucesso no leilão de transmissão. Privatizamos a Companhia de Energia de Goiás e fizemos um conjunto de ajustes que vão permitir a privatização de distribuidoras hoje na Eletrobras, e que representavam essas distribuidoras, nas quais a Eletrobras já havia perdido 23 bilhões de reais. Ano passado elas representavam 12 bilhões de resultado negativo para a Eletrobras. Então, isso não é apenas uma venda, é um processo de saneamento importante para a recuperação da Eletrobras. Então, tem um conjunto de agendas positivas, o que nos permite, mesmo no meio desse ambiente de enfrentar problemas do passado, de olhar para o futuro e começar a enxergar os desafios de médio e longo prazo, como esses colocados aqui em relação ao mercado de energia. As renováveis têm um papel extraordinário para o país, a nossa expansão vai ser fortemente baseada em renováveis, mas nós precisamos rever o modelo de subsídios. É importante enfrentar essa questão, que é uma questão que tem penetração grande na política nacional, mas nós precisamos rever o modelo de subsídios. Eu tenho repetido ao ponto do ministro, que é uma figura espetacular, que nos lidera, implicar comigo e brincar de tanto, que eu repito, mas se o setor de subsídios da energia elétrica fosse separado e considerado como um setor próprio do PIB brasileiro, os subsídios da energia elétrica e os impostos sobre os subsídios, portanto, só existem por causa dos subsídios, representam um terço do PIB do setor mineral brasileiro. Então, pensem no setor mineral desse país fantástico que é o Brasil, pensem na Vale, no ouro, no diamante, no nióbio, no granito, na areia da construção civil, um terço do PIB do setor mineral é o PIB do setor de subsídios da energia elétrica. Isso é inaceitável e esse modelo não pode se projetar. O futuro não pode ser igual ao presente, porque isso vai crescer, crescer, crescer e se torna insuportável. Então, nós vamos avançar para abrir o mercado de energia? Sim, é um discurso nosso, mas nós temos que abrir o mercado de energia alinhando os comportamentos do mercado. O mercado não pode ser um mercado de oportunismo de curto prazo. Um mercado secundário de energia livre, que vive da sobra do regulado, e um mercado secundário de renováveis, que vive do subsídio que os outros pagam, funciona bem até um certo tamanho. Nós já atingimos esse tamanho, agora nós estamos sendo desafiados a passar para um tamanho maior e esses agentes de segundo plano assumirem o primeiro plano da energia no país. Para isso, nós precisamos enfrentar um conjunto de questões, dos contratos legados, da garantia da expansão, do correto sinal de preço, da eliminação de comportamentos oportunistas, para que a gente possa ter um mercado virtuoso. E isso está sendo feito. Numa linha que eu acho que muitas das ponderações trazidas aqui estão sendo consideradas. E o Ministério, que tem atuado muito na linha do diálogo, recebeu resultados de uma consulta pública sobre o mercado livre de energia no Brasil, que já nos permitem avançar em uma proposta para enfrentar um conjunto de problemas e passar para um novo patamar de maturidade no setor de energia. Bom, então, aqui, já chegando perto do final do meu tempo, eu digo, como então consolidar essas visões, dar uma identidade de princípios para as atuações gerais do Ministério, criar um ambiente de coerência, que as pessoas nos conheçam, saibam como nós pensamos e possam, portanto, antecipar as nossas próximas decisões de futuro. Isso será feito nesse compartilhamento da visão de princípios. Eu acho que ali, quando nós assumimos um compromisso com a eficiência, assumimos um compromisso com a transparência, assumimos um compromisso com a meritocracia, assumimos um compromisso com a lógica econômica, nós vamos poder ser cobrados com base nesse compromisso e nós vamos dar mais consistência à ação do governo nas diversas áreas. O que não é simples. É claro que nós não nos colocamos, e esse governo, como todos os governos, ele representa uma conciliação de um conjunto de visões. Nós estamos buscando uma posição de equilíbrio, nós estamos buscando validar um conjunto de propostas, mas eu acho que a partir de uma abordagem com princípios de visão de futuro, nós vamos conseguir liderar essa transição, digamos, essa caminhada pelo deserto, mas nós já vemos a terra prometida ao final da montanha e já começamos a contar a história de como será lá na frente. Mas para isso nós precisamos ter respostas, por exemplo, para esses desafios tecnológicos que estão sendo colocados e que não podem vir de uma forma disruptiva. Não podemos ter a energia e a geração distribuída competindo com o modelo regulatório num processo destrutivo. Precisamos modernizar o modelo regulatório para alinhar os interesses dos diversos segmentos e conseguir chegar num futuro em que cada um tem o seu papel. Isso vai exigir, por exemplo, a mudança no papel das distribuidoras no Brasil. As distribuidoras são o ponto essencial do setor elétrico, são os grandes arrecadadores do setor e elas são, tradicionalmente, no país, eu fui regulador, alugadoras de fio. Então, automaticamente, um movimento que aumenta a eficiência do sistema e diminui a necessidade de fios está desalinhado com o interesse do segmento de distribuição. Pelo contrário, eu até diria que no país, outros segmentos, até mesmo de geração, olharam para o setor de distribuição e passaram eles também a defender uma posição de serem eles alugadores de ativo para o sistema. Então, nós estávamos evoluindo para um modelo em que todo mundo investiria para disponibilizar os seus investimentos para o sistema com todos os riscos sendo transferidos e custos automaticamente para os consumidores pagarem, o que é um modelo, assim, intrinsecamente ineficiente e que nós precisamos enfrentar. Então, essa é a visão geral. Em relação à integração com a América Latina, eu acho que isso já foi tratado, mas, assim, o Brasil é um país que tem iniciativas muito interessantes de integração. Nós temos um contrato com a Bolívia importante que atende uma parte significativa do nosso consumo de gás, que vai ter que ser renovado agora em 2023, o que nos desafia a buscar modelos novos. Inclusive, a Petrobras, no novo papel da empresa, não será mais a compradora única. Nós temos que buscar outras modelagens para esse gás fluir de uma maneira competitiva para o Brasil. Nós temos o contrato de Itaipu, que é um projeto internacional que nos orgulha a todos, um grande exemplo de integração energética da América Latina, mas que foi assinado em 1974, me parece, na básica, na lógica antiga da remuneração garantida e da tarifa pelo preço. Isso o setor já evoluiu, então o grande desafio nosso é avançar nesse movimento de integração e há oportunidades de investimentos muito significativos e competitivos em países vizinhos que poderiam ser destinados ao consumo no Brasil, mas nós precisamos buscar maneiras de integração desses mercados. Nós não podemos ter, seja movimentos em que você volta ao passado para dar garantias que não se justificam mais aos empreendimentos, seja através da utilização de oportunidades que não se justificam no longo prazo. Nós temos discutido muito, por exemplo, o modelo de intercâmbio de energia com a Argentina. Ele tem que avançar de quase um escambo, que é o que nós temos hoje, para uma integração de mercados. Hoje nós temos situações, por exemplo, em que uma térmica que vendeu capacidade para o mercado regulado brasileiro, portanto ela está tendo a sua base física remunerada pelos consumidores brasileiros, é chamada a gerar pelo custo variável para exportar momentânea e pontualmente para a Argentina. Quer dizer, esse modelo, no fundo, representa um subsídio dos consumidores brasileiros que pagam pela capacidade da térmica aos consumidores argentinos naquele momento. Então, assim, nós precisamos olhar para esse modelo de integração, olhar para o movimento geral que a gente está fazendo no Brasil e procurar uma efetiva integração de mercados e de investimentos com base nessa lógica geral de eficiência, de ganho de produtividade que nós estamos procurando trazer para a visão de governo como um todo. Então, acho que no tempo me parece que quase preciso, falando um pouco rápido e pedindo desculpa aos traditores, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Obrigado. Aplausos Estamos um pouco sobre o tempo previsto, mas podemos dar passo, dois perguntas de repente, se uma ou duas perguntas, temos tempo para fazer, se temos algum ajuste. Aplausos So, my name is Peter Hartley from Rice University and I have a question for Mr. Ferreira. Sorry if I didn't pronounce your name quite correctly. My question relates to connecting Latin American countries with gas trade rather than electricity transmission. On the one hand, you know, you can think gas trade allows more independence, especially if it's LNG, you can, with the big spot market developing now, you can buy gas from many other countries. Also, even if it's pipeline, often you have other generating capacity. Whereas with electricity, if you depend on another country, they cut the electricity off as very, very expensive for your country. So, I think that the gas is probably trade would be less politically risky. On the other hand, you know, we've seen that there have been difficulties trading gas in Latin America. You know, so, for example, you've got Peru exporting LNG out of the region and Chile importing LNG from without, outside the region. And Mr. Pedrosa talked about the possible renewal of the contracts with Bolivia and Brazil and so forth. I think there are lots of other examples. And does that difficulty have implications for how realistic it is to oppose stronger international electricity transmission? And I guess the bottom line of my question is, might it make more sense to work on gas trade in Latin America first and get that going before you try to go on to electricity trade? Thank you for the question. It's a very sensitive one. And indeed, from the point of view of, let's say, security of supply, gas is a little bit less complicated, right? We know that when you have this scarcity in electricity and due to this hydrological profile of the Latin American system, it can be very tricky and countries tend not to export their reliability of supply. So from the point of reliability, I agree, it would be simpler. We did have some, let's say, some tricky experiences with gas exports in Latin America in the past. You know, the crisis when, back in the day, Argentina and Chile, they had a problem there. I think, to some extent, this created some mistrust. Of course, this does not apply anymore. It's a whole different, let's say, a whole different situation now. but where we might get some troubles with gas exports within Latin America, I would say this is very tied to the possibility of building the infrastructure itself. It seems to me that it would make a lot of sense to build the gas pipelines, but the problems that they, those are more costly, right? So, indeed, when I take it from the point of view of merely cost, infrastructure costs, exporting electricity is a little bit cheaper than exporting gas due to the infrastructure. If we get to a model where we can, let's say, solve those cost allocation issues for the gas infrastructure, we might see more trades going on. The trades that are happening right now between Chile and Argentina, for instance, they are starting, in my opinion, it seems that those are starting to build, again, the trust within the countries. So, this is a big step forward. and if we get infrastructure costs issues solved, we might see more exchanges within the countries in Latin America. And if we get to know, let's go to the end of the country, let's go to the end of the country. agora, que pontos já se definiram, se já chegaram a alguns consensos em pontos específicos. Eu queria muito agradecer se você puder dar alguns alcances sobre isso. Claro. Eu acho até que alguns consensos já estavam maduros antes mesmo da iniciativa ter começado. O setor de gás no Brasil, ele sempre foi muito dominado, obviamente, pela Petrobras. E eu acompanhei, nos últimos anos, uma mudança de visão, me parece, da própria Petrobras em relação ao papel dela no mercado e ao papel do mercado para o país. Então, hoje, há uma convergência muito grande no sentido de dizer que, por exemplo, preços formados pelo mercado, livre acesso à rede de gasodutos, abertura do mercado para consumidores livres. Isso vai favorecer a todos, inclusive a própria Petrobras, porque ela terá como gerenciar a sua carteira de gás melhor do que ela faz hoje. E, ao mesmo tempo, o mercado protegerá a Petrobras, me parece, não falo pela empresa, mas me parece que há a percepção de que o mercado protegerá a Petrobras de novas intervenções de governo. Nesse ambiente, há uma convergência, que ela está se materializando em torno do gás para crescer, mas há uma convergência na visão de abertura do mercado no Brasil. Acho que, assim, o livre acesso aos gasodutos, a criação de um mecanismo mais claro de tarifação, de entrada e saída, um operador geral do sistema, que se ele vai ser físico ou não, é uma discussão, mas uma gestão central do sistema, a criação de um mercado secundário, todos esses temas estão caminhando numa direção mais moderna para o mercado de gás no Brasil, o gás para crescer. Tem sido um grande esforço de diálogo, tem vários grupos de trabalho avançando, e a gente espera que, até agora, abril, ele possa apresentar desafios para o Ministério e, dali, nós apresentaremos propostas de mudanças, seja em decreto, em leis, em decretos, da regulamentação do órgão regulador para fazer essa migração para um mercado mais competitivo de gás. Então, eu estou muito confiante com essa convergência. Virgínia Parente, da USP, também tenho uma pergunta para o Paulo e quero agradecer a todos os palestrantes até o momento. Bem, o desafio do governo nesses dois anos são desafios muito grandes, porque você está falando de mudar uma cultura de décadas para inserir mais mercado. E há uma pressão muito grande das empresas e, ao mesmo tempo, dos políticos, porque nós percebemos que o governo sempre tem mais votos com os consumidores, que são mais numerosos, do que com a indústria. Então, quando há uma disputa de gás para a energia elétrica, o governo sempre favorece aos consumidores residenciais em detrimento da indústria, e a indústria sofre muito com isso. Eu gostaria de saber se você acha, de fato, plausível enfrentar tantos grupos de pressão vindos de políticos e de empresas para as questões do subsídio, e inserir mais mercado e desatar esse pequeno Kremlin que nós temos até hoje com preços muito administrados na área de energia. Bom, Virginia, obrigado pela pergunta. Primeiro, eu digo o seguinte, eu não sou contra as pressões, e muitas vezes as pressões são na direção correta. Eu mesmo, e acho que aqui muitos sabem, passei 12 anos da minha vida trabalhando, fazendo pressão em nome de comercializadores e consumidores. Isso é do jogo. O importante é que, digamos assim, como governo, a gente tem uma visão, e a nossa visão é que o atendimento do interesse dos consumidores não é o interesse de curto prazo. No passado, se chegou a constituir um empréstimo caro em nome dos consumidores para reduzir a conta de energia em um determinado momento, e esse empréstimo está sendo pago hoje. Então, isso não favoreceu aos consumidores. Pior ainda, quer dizer, esse empréstimo sendo pago hoje termina sendo um incentivo para a migração de consumidores do mercado regulado para o mercado livre. Não porque seja virtuoso, mas porque ao sair ele deixa de pagar o empréstimo que foi tomado no passado. Então, uma distorção cria uma segunda distorção, uma terceira, e essa cadeia vai se ampliando. E nós temos tentado, quer dizer, longe de nós a visão de que nós sabemos tudo e temos o caminho ou somos perfeitos. Longe de nós. Mas, no movimento geral, cada passo que a gente tem dado tem tido consistência na direção de avançar numa visão de mais mercado, de mais clareza, de mais sinal de preço, com confiança de que isso é que vai atender os interesses do país como um todo, e aí dos consumidores, dos produtores, dos investidores. Então, há uma consistência geral e um caminhar na direção que parece estar certo. E isso está se refletindo. É claro que os problemas são grandes, cada semana aparece um novo, mas isso tem sido, inclusive, reconhecido na valorização das empresas de energia, na Bolsa, por exemplo, e no depoimento, estou vendo o Jorge aqui na frente, do setor de óleo e gás, que me parece haver uma expectativa positiva em relação aos leilões que serão feitos esse ano. Então, isso é uma demonstração de que estamos avançando. Obrigada. Bom, muito obrigado a todos, agradeço a Paulo, a Rafael e a Gerardo por suas exposições, e nos vamos, o que pedimos é puntualidade, volvemos às 11h em ponto, temos agora o Coffee Break aqui, muito obrigado a todos. Perdão, é que tenho alguns avisos antes de sair. Primeiro, sobre o Galadiner. O Galadiner, ele está incluso no registro de vocês. Quem quiser adquirir tickets para acompanhantes, a gente está vendendo tickets para acompanhantes ao preço de custo, que em reais é 200 reais, 65 dólares ou 60 euros. Tem uma particularidade que a gente não tem troco no Registration Desk, então tem que levar o valor inteiro. Não precisa pagar agora. É importante que dê o nome da pessoa para constar na lista o quanto antes, porque a gente vai controlar pela lista. Mas não precisa pagar agora, pode pagar mais à frente, durante a conferência. O outro aviso é que essa sala vai ser dividida em duas, então a gente vai precisar que quem esteja com bolsa leve as bolsas para o Coffee Break. E também a gente pode demorar um pouquinho para a volta, porque a gente teria 30 minutos para dividir as duas salas, então, assim que estiver pronto, a gente vai chamar para retomar a sessão. Isso vai ocorrer até 11h10. Muito obrigado. Obrigado.